Olá, humanos! Eu sou o Armis e sejam bem-vindos a mais um episódio de Remnant from the Ashes aqui no canal. No episódio passado, a gente explorou a caverna lá, o túnel. Matamos um boss gigantão que me deu farpa de carne, o bicho chamado Punho de Tripa. Saímos de lá, abrimos a porta, entramos neste lugar aqui chamado A Toca, que eu nunca tinha visto. Olha eu guardando a sniper sem bala. Munição de pistola... Oi! Nossa, dá muito mais dano, vocês conseguem ver? Ó, ele não tá me vendo. Ele tomou quase toda a vida de dano. É o anel lá, do caçador de corações. Tudo bem, a sniper não tem muito o que fazer. Mas a pistola não dá um monte de dano. A sniper dá um monte de dano porque ela tira o único, né? Ah, dá um monte de dano. Vamos, vamos! Vamos! Ai! Não, não, fica aí! Eu gosto da distância entre nós. Foi mesmo. Bichão diferenciado, bichão aqui, ó. Puxa, tinha... Eu ouço você. Mas eu acho que se eu ouço você e não vejo você, eu vou dar uma olhada do outro lado porque... Por quê? Por quê? Armis, por quê? Conta pra gente. Termina esse lado, meu. Quem é o próximo? Queria falar nada não, mas isso foi sacanagem. Sai! Ah, lá vem mais, bicho. Cadê? 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 Vamos, vamos! O que é isso? Esses bichos estão chegando muito perto Estão ficando muito ousados E eu estou ficando muito longe daquela ponta que eu deixei pra lá Desse jeito eu vou ter que voltar na ponta Deixa eu tomar uma erva de sangue Porque vai saber o que eu vou encontrar na ponta Que eu deixei pra trás Eu espero que um baú Mas não tem muito o que fazer, né? Eu tenho um ponto de característica, não tenho? Tenho Eu vou botar um em vitalidade e um em constituição E deixar os dois... Ir aumentando os dois devagarzinho Ah, nossa! Que legal Gostei Era outro caminho só Tá, agora eu gostei Agora eu estou satisfeito Vamos pegar o nosso sniper Aqui tem uma bifurcação onde claramente pra esquerda Olha ali ó, vai encontrar com a outra Lugarzinho apertado merece... Arma de lugar apertado Inclusive eu gosto muito da escopeta Da... Espingarda Não é mais... Embora... Pareça uma escopeta Agora Tivemos alguns elites novos aqui dentro também Oi Ah, vamos ter a companhia Opa Ah, isso Isso Muito obrigado, Mouse Começou uma música Começou uma música Mas eu não vejo nenhum elite Mas eu não vejo nenhum elite Isso é ruim? Pouco Opa Caramba Isso Era forte, hein Tá O duro é que eles me enxergam através dos... Dos matos todos E eu não enxergo, né Caramba Caramba Interessante Interessante mesmo Provavelmente eu vou responder minha pergunta, não vou? A pergunta é... De quem que é a toca? A pergunta é... De quem que é a toca? É simples Se tiver uma fumacinha ali pra frente Indicando... Arena É... Aquilo é uma arena É... Aquilo é uma arena Eu vou voltar Como é que eu tô de... De matéria prima Pouco Vou voltar é nada O que eu vou fazer é o seguinte Desequipar isso aqui Equipar isso aqui Equipar isso aqui Vou usar o bom menino e a aura do reparador Vou ativar isso aqui de novo Pra pegar duas auras do reparador E é isso aí Pra cima deles Finisterra Um toy shop de um lado Um apartamentão do outro Tá aí Provavelmente é um boss que eu nunca vi Sobrevive ao ataque? Ok Cuidado Cuidado Ahhhh Quem que tá atirando? O que é Jesus? Ai Seja só Vemましょう Ai! Carreiro! Oh, morte! Ele está abaixo! Não está na parte! Ai, ai, ai! Não! 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 Nós não estamos atrás! Vamo lá! Vamo lá! Ô, louco! Muito obrigado, Good Boy! Muito obrigado, Good Boy! Que evento legal! Agora vamos conhecer o mapa, né? Porque eu fiquei só aqui na... Na entradinha Oxi! Mas achei que ia até um boss mesmo! Afinal, o lugar chama o Covil, né? Interessante! Eita! Moça! Moça! Já vem aqui! Será que esse mapa é muito grande e eu estou indo explorar, tipo... Um lugar enorme? Não parece! Você gosta das suas caixas, moça? Espero que não! Curioso! Isso não parece uma... Isso não parece uma... Só uma arena! Embora seja! Embora seja! Exatamente isso! Só uma arena! Vamos lá até o final! Até um baú! Curiosíssimo! Curiosíssimo! Carrinho! Todo amassado! Todo quebrado! É muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Fomos surpreendidos de novo! Obviamente! Obviamente, eu só trago jogos para o canal! E... Jogos dos quais eu gosto! Óbvio! Mas... Descobrir coisas novas num jogo que você já jogou... É muito legal! Moça! Ela não está bem! Não fui eu! Até porque... Eu estava do outro lado do mundo! Brigando com os bichos! Caramba! Aqui tem mais caixa! Ei! Como é que eu chego ali? A moça vai me dar a chave? É isso? Não! Não tenho chave! Como é que é? Eita! Eu peguei uma moeda! A moeda do irmão da Ace! Às vezes você pega, às vezes não! É ótimo! Eu acho... Sinceramente, eu acho isso bem legal! Aquilo é só um troço vermelho! Legal! Deixa eu vir na frente... Não! Calma moça! Tem mais um ferro aqui! Mais um negócio de quebrar aqui! Pronto! Agora eu estou satisfeito! Vamos lá! Liz... Está tudo bem aí? Minha Liz está morta! Deve ter sido eu! Ela tinha tanto fogo em cima! Ah! Eu não me oponho, eu recuso essa razão! Eu me oponho! Deve ter sido eu! Não sabia o quebreaking! Agora ela está vindo. Essas coisas derramam uma caixa no meu mundo. Eu vou fazer uma pena! Não há mais que você poderia fazer, estranho. Aí fiquei chateado. Tá bom. Ok. Poxa, jogo. Podia ter me falado, né? Eu saía correndo. Depois a gente vê na edição, mas eu não vi marcador nenhum. Que eu tinha que sair correndo ajudar alguém. Tá bom. Tudo bem. Vamos voltar para o setor 14. 13. Vamos voltar para o setor 13. Melhorar algumas coisas. E derrotar o monstro. Voltamos. Deixe-me entregar a moeda da Ace. Esta moeda da sorte é sua. Esta moeda da sorte é sua. Não vai mais precisar da sua pistola? Não vai mais precisar da sua pistola? Não vai mais precisar da sua pistola? Isto é só para o title. Torno! Esperamos. Quanto dá de dano a Magnum? Tá, 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 tá. 7,8 e tem 6 de carregador. A pistola de caça ainda assim dá muito mais dano Eu acho que eu vou melhorar a Magnum que tem carregador 6 Pelo menos até mais 5, porque eu não tô mais usando ferro, né Não diga Bora melhorar as coisas A Magnum Tá mais 5, beleza Meu traje tá todo mais 6 agora Minha espingarda Eu preciso aumentar o rifle de precisão, porque eu conheço o boss para o qual a gente está se encaminhando Então vamos Uma Magnum mais 7 O rifle mais 7 O rifle mais 8 E eu vou manter esse monte de ferro Só porque sim Eu não estou no mood para o chat Muito obrigado por trazer um outro estranho em nosso meio Não tem jeito de trazer uma híbrida humana em nosso lugar Não tem jeito de trazer uma híbrida humana em nosso lugar Esse é bacana E reduzir a desorientação Eu vou fazer É, tá, 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 tá Não precisa falar duas vezes, moça Desculpa Inclusive Ah não, tô no lugar errado Calma Duas ervas de sangue Eu vou comprar mais Eu não tenho adrenalina E seria bom eu ter adrenalina É É É isso Adrenalina é bom Aí aqui eu vou colocar isso aqui no lugar do tônico E eu acho que eu não vou usar poeira, mas tudo bem Vou colocar no lugar da atadura E qualquer coisa eu uso também Tá Eu só preciso mudar um pouco o equipamento Eu vou trocar minha pistola De repetição Pela Magnum E equipar o Good Boy nela Vou manter a aura Vou manter a aura Aqui Eu posso depois Trocar Um dos anéis Para a maldição do agressor O coração Porque provavelmente o boss sabe onde eu estou Tá, legal A comunidade É aqui? É aqui E aí para a direita Está a toca Então eu tenho que ir para baixo E tudo para a esquerda Porque eu vou estar indo Para baixo, né? E aqui é aquele ponto de teleporte do boss Se vocês se lembram Esses dois pontos Unem Um lado a outro Então vamos lá Opa Opa Mas já Esses caras estão meio panguando Não estão não? Eu até escuto mais de vocês Mas eu não quero ficar brigando Com um monte de gente Eu só quero ir reto Até lá no fundo Tinha mais um ali que eu vi Mais um Aquele cara morreu com Vamos indo Acabou? Podia ter acabado, né? Orra Gostei Bora lá Ao boss A besta A fera Bora recarregar Que não faz mal, né? O desalmado Sufocante Esse boss aqui Ele é uma árvore gigante Então Eu vou tomar Um esclarecimento Que dura dois minutos Dois minutos é ótimo E vou passar Numa poeira do frenese Isso aqui dura 30 segundos Só Tá Legal Antes de entrar Tônico Esclarecimento Bora lá Eu disse que era uma árvore Tá vendo? E a gente achando que o problema Era só a raiz É uma árvore que lembra Cthulhu É Mas é uma árvore Opa Aí Aí E aí E aí E aí Vamo no tiro! Vamo no tiro! Vamo no tiro! Prefiro sacrificar um pouco de vida Agora vai começar a vim os bichinhos Vamo no tiro! Vamo no tiro! Vamo no tiro! Vamo no tiro! Vamo no tiro!